Mais uma vez, o Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI da Unicamp, organizou um dia animado para receber os novos ingressantes. A calourada 2017 foi um momento para todos se integrarem e conhecerem melhor a Universidade. O SAI, Serviço de Apoio ao Estudante, oferece apoio financeiro, econômico financeiro aos alunos carentes ou que tiverem dificuldades para se manter na Universidade. Oferece apoio educacional, orientação educacional e pedagógica para os alunos que se sentirem meio perdidos. Isso é muito comum, quem sai do colegial, de repente, tem um estilo novo de ensino na Universidade. E tem um setor também que a gente está querendo que cresça ainda mais, mas que a gente vem crescendo recentemente. Tem também o apoio jurídico, um advogado que o aluno pode consultar para qualquer motivo. E, além disso, tem uma iniciativa mais recente, o apoio às atividades artísticas. São dois projetos, a ação cultural, que é a mais antiga, e o aluno artista, que é a mais recente. Nesse ano, 52% dos alunos vieram de escola pública. Conversamos com alguns sobre a satisfação de ingressar na faculdade e as expectativas para os próximos anos. Eu sempre estudei em escola pública e eu acho que esse foi um dos fatos que me impulsionaram a procurar uma federal, alguma outra escola, outra faculdade que fosse pública também. A sensação é de um alívio extremo, que eu estou desde outubro fazendo esse processo seletivo. Como eu fiz para a música, a prova de habilidade específica foi antes do vestibular. E aí eu estou nessa tensão até poucos dias atrás. Agora deu uma baita aliviada, graças a Deus. Eu espero continuar nessa correria, estudando bastante, fazendo vários contatos, conhecendo novas pessoas, porque a Unicamp é imensa, eu vou conhecer muita gente, vou entrar em contato com bastante gente. Eu espero que seja quatro anos de muito crescimento, principalmente profissional. Desde que eu decidi que eu queria fazer o vestibular, eu passei a estudar. Depois da escola, por conta, não fiz cursinho. Eu assistia mais videoaula no YouTube e isso me ajudou bastante. E daí depois eu pegava atividades na escola ou livros na biblioteca e fazia os exercícios para estudar. Eu gritei muito e depois eu chorei. Primeiro foi uma alegria sensacional, depois eu comecei a chorar desempreadamente de felicidade. A expectativa é que eu cresça não só no estudo, não só no intelectual, mas também como pessoa, no contato com os outros alunos de cultura, de contraste, eu possa aprender com isso. Foi um alívio, né? E, assim, pensar que tudo que eu tinha trabalhado no ano passado valeu a pena e deu certo. Eu tinha entrado na Unicamp. Espero que eu goste realmente do curso, que eu consiga me adaptar bem e que seja tudo que eu sonhei durante esses três anos que eu passei no ensino médio e um ano de cursinho. Leandro fará educação física e veio acompanhado da mãe, que comenta a felicidade em ver o filho na universidade. É a família, a comemoração é uma vitória da família, né? Eu criei esse menino sozinha. O pai dele, de onde está, está muito feliz. O pai dele faleceu quando ele tinha cinco aninhos. E eu tenho certeza de que onde ele está, ele deve estar muito feliz, assim como todos nós estamos aqui. Na hora eu achei que era mentira, porque eu já tinha desistido já. Falei assim, ó mãe, tem certeza que é isso aí? Aí na hora que a gente descobriu, aí eu fiquei muito feliz. Estudar bastante, é o Unicamp, quem não queria estar aqui, né? Então, eu não conheço ninguém que não queria estar aqui. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho